Procurando um carro pra trabalhar, pra sua família, pra viajar, aqui na Castelo Motors você vai encontrar. Eu quero começar de primeira com um carro pra você trabalhar. Olha só, um utilitário, essa Saveiro Robust 1.6 MSI 2019. Gente, ó, quatro pneus novos, é isso mesmo. Prontinha pra você pegar, ó, e já trabalhar, viu? Aqui na Castelo Motors você acha. Interessou? Acesse o QR Code agora pra falar com um dos vendedores aqui da Castelo Motors. Vamos passar então pra um outro carro também ótimo pra trabalho, compacto, econômico, esse Kwid. Kwid Intense 2020, top de linha, quatro airbags, multimídia, câmera de ré impecável. E o preço dele tá sensacional também, de R$ 52.900 por R$ 49.900. Vamos falar agora desse Gol 1.6 2019 completo. Gente, um carro também excelente pra você trabalhar, né? Um carro bem compacto, super econômico, manutenção barata. E ele sai de R$ 51.900 por R$ 49.900. R$ 2.000 de desconto pra você. Agora, pra fechar com um chave de ouro, esse Nissan Versa SL 1.6 2014. Olha, único dono, hein? O carro tá excelente, revisado. E o preço dele, R$ 43.900. Aqui na Castelo Motors, com certeza, você vai encontrar o carro dos seus sonhos. Castelo Motors BH, aqui é o seu lugar. Vem pra cá.